E olha, em agosto, o JN Noir mostrou as condições em que estão vivendo os desabrigados das chuvas do ano passado em Alagoas. As novas casas estão quase prontas, mas a entrega das chaves continua difícil para muitas famílias. A construção das casas está na reta final em Rio Largo, mas nenhum sinal da infraestrutura. Faltam saneamento básico, rede elétrica e pavimentação. Em agosto, o JN Noir mostrou que 8 mil desabrigados das chuvas esperam pela conclusão das obras em acampamentos precários. O governo do estado prometeu entregar as primeiras unidades ainda este mês. Hoje, os desabrigados interditaram a BR-104 para protestar. Eles reclamam que não foram avisados de que terão que pagar pelas casas. Eu não tenho condições de pagar, porque eu não tenho renda nenhuma. Tenho 51 anos de idade, criei meus filhos do dia e agora, uma idade dessa, não tenho com o que pagar. A verba de 713 milhões de reais para a reconstrução das cidades afetadas foi destinada pelo governo federal pelo programa Minha Casa Minha Vida, o que significa que os desabrigados terão que se enquadrar no perfil do programa e assinar um contrato de financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal. As prestações custam entre 50 e 160 reais num prazo de até 10 anos, além dos custos com cartório. Os prefeitos dos municípios atingidos também se dizem surpresos com a cobrança. Toda a informação inicial era de que essas casas seriam doadas à população. Os municípios estão tendo dificuldades por conta de que as famílias se negam a assinar um contrato em que elas passam a ser devedoras dessas casas. O governo do estado, que assinou o convênio com o governo federal, afirma que não sabia dos custos. Não estávamos prevenidos nem governo nem mutuários para essa cobrança. Por isso que o governo Teutônio Vilela está cobrando diretamente do governo federal ou uma excepcionalidade no programa Minha Casa Minha Vida ou que o Ministério da Cidade ou qualquer outro ente do governo pague esse respectivo quantitativo. Em nota, o Ministério das Cidades explicou que as regras do programa são sempre mantidas, definidas pela lei e valem para todos os municípios brasileiros e afirmou que a legislação prevê o pagamento das prestações. A Caixa Econômica Federal exige que os governos locais apresentem a relação dos moradores seis meses antes da entrega das chaves. Nenhuma lista está completa. Sem uma definição, as barracas de lona continuam sendo a única opção para muitos desabrigados. Obrigado.